Tô tentando botar o Flippi na base, o Flippi na base já era. Tô tentando botar o Flippi na base já era. É sempre bom ter jogadores de regresso, é sempre bom termos o máximo possível os jogadores do elenco para o treinador poder ter mais opções, portanto fico feliz com esses dois regressos mas, como disse, vamos ter que fazer aqui uma adaptação. Mas sempre com o mesmo pensamento, jogar, estar fortes no jogo e vencer. Aproveitar o momento para mandar um beijão especial para minha rainha, minha amada mãe, Dona Silvânia. Mãe, eu te amo muito. Feliz aniversário para a senhora. Muito orgulho de ser seu filho. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela sua vida por eu ter uma mãe tão maravilhosa como a senhora é. Um beijo, muitos anos de vida mamãe. Eu te amo. Amém. 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 Ah, um jogo difícil do campo, muito pesado. Desculpa muito o nosso estilo de jogo, mas no final das contas o que importa é a vitória e eu tô feliz com o gol, com o passe do Danilo, E é uma vitória que nos ajuda muito na nossa corrida pelo objetivo principal nesse campeonato. Eu estou tentando botar o Felipe na base. O Felipe na base já era. E aí E aí E aí E aí Música E vamos ganhar! E vamos ganhar! Vamos lá dentro! Vamos embora! Vamos embora! Não importa o que aconteceu no último jogo, o Palmeiras jogou pra caralho e impôs o ritmo do jogo desde o primeiro minuto contra o Inter. É o que tem que acontecer aqui também. Vamos, 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 vamos! Jogo assim diz muito sobre o que a gente quer no campeonato, hein? Ganhar um jogo desse aqui é uma vitória do cacete, vamos lá! Primeiramente agradecer a Deus, né? A meus companheiros que dão força nos treinos, nos jogos. E graças a Deus, né? Mais uma vez, pude dar uma assistência agora pro Scarpa. Mas o que importa, né? Como eu falei da última vez, é ganhar essa união aí do começo ao fim. Não só dentro, mas fora de campo também. E agradecer todo o grupo aí. Graças a Deus, mais três pontos. Então, independente de quem for entrar dentro de campo, independente de quem a gente for enfrentar, eu acrescento essa frase do espírito coletivo. Nós temos um grupo muito forte. Nós temos um grupo competitivo, de muito talento. E se a gente, cada vez mais, colocar o ego, a vaidade pro lado, e se unir aqui, e mentalizar, falar sempre que lembrar, quando a gente se reunir, que nós temos tudo pra conquistar, a gente vai conquistar o campeonato. Então, um grande jogo pra todos. O campo realmente tá horrível. Então, vamos ser inteligentes, um ajudando o outro. E o espírito coletivo, ele exige nisso. Às vezes, um cara não vai estar bem, errou, coloca o cara pra cima, abraça, que eu tenho certeza que no final a gente vai estar aqui comemorando, um olhando pro outro, valendo a pena todo o esforço e o espírito coletivo. O nosso momento é agora, caralho, hein? O nosso momento é agora! Isso faz parte do processo, faz parte do futebol. Eu sou um capitão querido, as pessoas brincam comigo. Você vê como é que são as coisas, né? Cara de cachorro louco só dentro do campo, fora de campo. Olha só. Eu creio que pra você jogar em grandes clubes você tem que estar habituado, ou se habituar de forma rápida e veloz ao que o treinador pede, ao que o clube necessita no momento, né? Então, graças a Deus eu tenho podido ajudar tanto no meio campo como na zaga, né? Se precisar de mim, até no gol, já peguei pênalti, estou acostumado, a gente vai pra dentro, sem problema. E aí E aí E aí Teremos muito trabalho com certeza em todos os jogos no Brasileiro. Todas as equipes discutam muito as nossas partidas, o nosso estilo de jogo. Acho que a gente tem que estar sempre preparado para jogos difíceis. E independente de quem a gente enfrentar, tem que jogar pra cima, jogar pra vencer, seja em casa, seja fora. E acho que a equipe está de parabéns pelo que apresentou. Agende a sua consulta no Dr. Fan, nesse WhatsApp. Dr. Fan, sua saúde, nosso compromisso. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. E aí E aí E aí